Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sandra Bandeira Família e Natureza agora são 8h52 da manhã de sexta-feira pessoal, se eu der uma fugidinha ali para passar um tempinho aí com vocês, rapidinho fazer um videozinho aí para vocês terem conteúdo e está um dia maravilhoso pessoal, dia tem sol, sol uma brisa ó, está 19 graus, sensação térmica de 19 graus hoje é dia 18 de 8 de 2023 pessoal aqui na avenida Minas Gerais Minas Gerais, é pessoal, aqui está falando em alerta laranja de tempestade, vamos ver como vai ficar o tempo só Deus mesmo, o vento está 13, leve do sul pessoal a gente vai dar uma voltinha pessoal, lá está a placa lá na frente, aqui daqui não dá para vocês verem ainda porque a gente já vai entrar aqui pessoal, mas aqui é Tramandaí Sul nós vamos dar uma circulada aqui por esse bairro aqui para mostrar para vocês como que é aqui deixar o Silvio fazer com atenção nós estamos ali ó pessoal, é buraco nessa entrada, é buraco nessa saída é, e é ciclista, e é carro veloz, veloz né filho o pessoal está tudo doido pessoal, você está perdendo amanhã então tá pessoal, nós estamos aqui em Tramandaí né, capital das praias Rio Grande do Sul, litoral norte, quem é que está com nós aí também tu Nola, tu não está com nós pode ser tu filho, só o final que é tu, porque daí tu dá as dicas para o pessoal dá um oi aí pessoal olá pessoal tem canal Nola? sim, é Nola Criatividades olha Nola Criatividades e o Silvio, já deu teu olá para o nosso povo abençoado, por Deus aí vou dar agora pessoal, vou ver o nome da rua, que eu vou acessar, Rua Veneza é Venezuela, é Veneza, é Veneza, Rua Veneza não, é que está quebrada a placa pessoal, só tem um pedacinho tudo bom pessoal, como é que vocês estão, estão todos bem? esperamos que sim né pessoal então vamos lá para mais um videozinho e os teus canalzinhos estão bem lá, graças a esse povo abençoado o meu lá da mecânica vai bater 30 mil inscritos e como é que é o nome? é Silvio Segredos da Oficina e o outro é Silvio Traída é Movimento esse está crescendo aos poucos pessoal, mas está faltando vídeo está sobrando tempo para não gravar vídeo de pescaria quase talvez eu vou pescar meio dia, mas é rapidinho daí nem grava e o teu irmão já? meu irmão fabrica isso com os artificiais para a traída que é tudo isso com as pessoas então tá pessoal, estamos na Rua Veneza pela placa ali está indicando que é o bairro Tramandaí Sul é um bairro pequeno aqui, os bairros são tudo pequenos pessoal é três quadras mais ou menos né Silvio? é isso que dificulta a gente para nós falar é, já sai de um bairro, tu está conversando com você e já está no outro bairro mas pela placa nós estamos aqui aí pessoal, um lugar gostoso, calmo, tranquilo é sempre assim, eu faço caminhada por aqui no verão tem movimento tem moradores, aqui tem um pouco de moradores outro pouco de veranista naquela casa verde ali que nós acabamos de passar eles vendem até massa artesanal assim, sabe? que eles mesmo fazem e vendem ali é bem gostoso aqui pessoal, é como vocês podem ver aí tranquilo, tem umas casas boas um bairro gostoso mesmo né Silvio? é, que é bom de morar eu gosto desse cantinho aqui, pode vir caminhar e entrar nessa rua aqui só que eu acho que aqui termina a Zona Nova Sul, essa Tramandaí Sul aonde termina? aqui por essa rua eu acho, porque lá na placa, lá em cima da Flores da Cunha já está o nome dela a gente rodou alguma espada para cá já mas eu acho que ela é para lá, até chegar a outra praia sim, eu acho que ela é dali para lá né daqui para lá um passarinho assim, bem na pontinha de uma terra é, Veneza mesmo e assim, ele era verde e amarelo é sim, você só não sabia o nome hum então tá pessoal nós ganhamos aí uma benção de motivação diária diária vai ser, a gente vai procurar dar para vocês, nem que seja uma frase né Silvio isso o senhor teve essa ideia, uma benção de Deus então hoje como uma seguidora nossa muito querida, essa segue mesmo pessoal é ali ó, sempre juntinho nos buracos das caronas, nas curvas, na água né que é a Marisa Antunes e o Claudio, que é um fofo também que diz assim ó isso aqui é o que a gente vai desejar para vocês hoje pessoal eu poderia te desejar muitas coisas boas mas prefiro te desejar a presença de Deus em sua vida assim saberei que nada irá te faltar bom dia para todos vocês viu que legal pessoal que benção né então é muito bom né, uma fase de incentivo assim né Silvio com certeza agora pessoal, a gente vai dar uma circuladinha aqui olha lá o marzão gente o marzão tá calmo, tá limpo vai dar uma a gente vem aqui na praia pessoal nesse canto aqui agora te vim ali porque ali já tem chuveirinho né ali atrás aí já tem chuveirinho tem tudo ali é bem prático de vir né tem uma sombrinha ali também tipo uma praça é uma praça né Silvio é olha aí tem novidade no canal pessoal um barulho novo na porta direita da Sportage que já tá me chafurdando já não sei o que que é que tá batendo ah, era a chave da mãe pessoal olha o troço já tava me incomodando ai 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 e mais pra frente nós vamos contar o sonho do Nolo dessa noite pessoal já vai te preparando Nolo pra contar pro pessoal o teu sonho olha pessoal aqui é a avenida beira-mar então estramando ai sua nós rodamos uma quadra é uma quadra eu vou colocar direito aqui agora olha o asfaltado aqui também aqui é muito bom de caminhar aqui nesse salto de vir até o mar assim ó é muito bom não é sabe que tinha uma entrada ali pro mar eu acho que mais pra frente tem não dá pra entrar por ali ó é onde? é onde voeira aí aonde voeira? aqui pessoal ó vem do mato mesmo ó tipo bicho segura aí galera meu senhor aí o marzão pessoal ó olha o barulhinho pessoal eu gosto que tá o barulhinho do mar ah lindo, maravilhoso ó abri a janela então e aí pessoal ó que delícia né? o barulho do mar é que nem eu é calma né? te embala não, eu não sou muito calmo já notaram pessoal que o barulhinho do mar ele te embala se tu parar pra prestar atenção nele no barulho dele ele te embala assim ó é a mesma coisa que ele tivesse dando um tapinha nas tuas costas e te nanando assim ficar aqui parado olhando pro mar é o tanto que eu gosto também de serviço pessoal podia ficar olhando, parado, olhando sentado eu gosto de trabalhar durante horas e horas assim ah agora que eu te entendi tá aí certinho né quem vê pensa, gosta de trabalhar pessoal tá pior que eu gosto mesmo, dá uma pena essa vez o cara trabalha tanto que não tira tempo pra ganhar dinheiro pessoal a gente não pode trabalhar muita vez, a gente tem que tirar tempo pra ganhar dinheiro pensar numa outra coisa quero ver se a gente sabe entrar por lá a gente entrou quero ver subir de volta pra lá agora mãe ah pois é, tem uma tábua aí ó sem bueira não tendo prego tá bom na tábua olha lá sei ai de senhora aqui agora pessoal aqui pra morar eu acho ótimo isso é um pouquinho ruim que é distante lá do centro né não é muito também agora assim a gente tinha que pegar e vir aqui até o centro filmando pra ver e marcar a quilometragem a gente fala pessoal a quilometragem que tá daqui até o centro com o outro esperando que ela passar pra se botar ó eu não vou correr ele não vai nem se botar ele quer que eu corra o cachorro aham ali tem a outra ali ó olha a carroça toda fileteada, pintura toda hum hum o capricho né carro deles ó então o Ivan Pereira que é o esposo da Selma comentou no vídeo de noite aquele dia que o Silvio fez né olá pessoal muito bom vídeo incrível a beira-mar a noite não vi pegarem a curvina mas nem vou contar o que passou na frente do carro quando passaram na plataforma já que deixou até curioso abraços e vã e Selma abração pra vocês aí beijão Selma já que eu fiquei curioso é por que que tinha passado lá ó seu Ivo tá com a... ó seu Ivo tá lá em cima trabalhando seu Ivo é aí agora pessoal só tava um pedacinho da rua ali que eu ia falar pra vocês um abraço pra Luciane pra Marlene Machan pra Marisa pra Inês beijão aí pra todos vocês muito obrigado pelos comentários pra vó Bia e também passamos num buraco lá e ela disse bom dia amigos ainda bem que eu ainda não tinha colocado a água na cuia e aí Rio adoramos os vídeos quando não tem quando não tem o chimarrão não é o mesmo adoramos o vídeo da barra de Imbé gostamos de tomar chimarrão a tardinha e aí depois comer um delicioso crepe do Bocão saudades ó uma propaganda aí ó pro crepe do Bocão diz que é bom lá na barra pessoal que rua é essa não? Roma a rua Roma então tá pessoal estamos na rua Roma olha aí uma ruazinha boazinha também asfaltadinha ó umas casa boas bonita bem ó essa da esquerda aqui bom gosto é todas duas a de lá e a de cá ali dá um metro de altura do meio da rua aqui aqui essa aqui também ó bem boa olha só onde é que fica Roma na Austrália não no México é não muita flor ali muita dália ali lá de fora dela a Suzane que é a sua ó nossa seguidora querida aí também ó beijão pra Suzane beijão pra todos pessoal enfim pra Márcia Cardoso a Márcia também tá nos seguindo e eu acho que tu te confundiu o país mas vamos deixar quieto isso aí tá nos seguindo e e sempre comentando a Luciana Pérez também um beijão pra Luciana Pérez adoro os vídeos de vocês mato a saudade do mar fazia seis anos morando nas praias de Santa Catarina há menos de um ano voltei para minha cidade natal alvorada e descobri o canal de vocês pouco não perco não perco os vídeos é nossa cidade natal também não perco os vídeos não perco os vídeos conheci Tramandaí em Bé através dos vídeos de vocês um abraço pra vocês beijão aí Luciana Pérez aqui pessoal ó tudo de bom pra você aí não cortando o assunto da mãe vou mostrar uma coisa pra vocês aqui é só passar o carro aqui que ainda bem que tá e aquele ali vai com chimas na mão rapaz tomando acelerando essa casa aqui bem na esquina duas quadras da da Minas Gerais Avenida Minas Gerais três quatro quadras do mar três quatro quadras tá aqui essa casa aqui tá aí essa bandeira do Brasil ali tá e eles alubam ela por diária ou naquela temporada temporada ou diárias pessoal tá ali o número do telefone ó tá aí ó na rua o que? lá na Roma dá pra vocês olharem o número aí pessoal 9860 86931 DVD 51 então já é uma dica pra vocês conhece proprietário Silvio? não conheço então a gente não se responsabiliza por nada passando por aqui pela primeira vez junto com vocês prestando atenção ali e ver na rua Roma daí tu já sabe que é pra pesquisar aí já pelo Google tu consegue saber até quanto dado aqui lá no centro ó sexta-feira daí passa lixeiro que aqui pessoal tem lixeiro três vezes por semana três vezes por semana pessoal lá onde a gente mora é terça quinta e sábado aqui então é sexta segunda segunda né sim e os outros dias assim e lá já é a Minas Gerais e continuação da Flores da Cunha agora vamos pegar pra cá então ó rua Turim e as casas são bem bonitinhas são bem altas são bem altas bairro bom pra morar aqui olha só olha só aqui tem duas que estão consumindo aqui ó sim não tá pronta ali ainda parece um sapo saindo da terra dois anos e um ponto é ou não? sim olha só essa piscina bem alta eu acho que essa rua que a gente passou aqui ali não passou? não 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 olha Nolo pessoal o Nolo tá ficando com um mapa um verdadeiro mapa é vamos lá como é que se diz isso? que dirige aí os carros como é que se fala? GPS? GPS? o Nolo tá gravando no GPS imagina só o Nolo tá com oito anos né Nolo a mentezinha dele cheia de espaço pra informação pra aprender as coisas verdade né Nolo memoriza tudo o nosso computador a bordo aqui foi a rua que a gente entrou aqui ó naquela hora eu já não lembro o nome Veneza né Veneza isso ali a rua vermelha vamos passar aqui ó Veneza Veneza a outra casa que a gente já teve naquela casa não a ver não teve não foi não foi não foi não foi tem que comprar um armário mas foi lá mas é lá pra cima é foi lá pra cima continue né aí pessoal tranquilo sombrinha também tem uma outra casa ali ó a Souza que vende 3669 17 18 telefone 3669 17 18 tem uma casa alta também né tem uma casa alta alta que a gente fala é assim pessoal alta da rua né é alta do chão do chão alta do meio da rua que a gente se refere aqui no caso tem que cuidar na hora de comprar se ela tem a casa tem que ser mais alta que o meio da rua tem que tirar mais um pra vender daí tá inacabada mas daí vai saber né pessoal de repente com um pouco menos de dinheiro compra mais barato de repente e já termina né é vou buscar aqui pessoal posso falar alguma fala na rua pode 980 445 777 olha aí a casinha ó o terreno vai é o whatsapp pessoal fala ali o terreno vai até é só ligar pra isso aí ó entrar no whats lá e falar direto com o proprietário pelo que dá pra ver aqui acho que é um terreno de de 10 eu acho por 25 lá no fundo é lá no fundo tem mais aqui tem um corredor que dá pra ver lá no fundo tem mais um espaço tem até um pé de babosa junto ali ó a babosa é maravilhosa né a babosa custa mais é a planta da imortalidade né pros egípcios a babosa o que tem imortalidade? é não morrer nunca mais uma vez um cara morreu por causa da babosa não foi atropelado por um caminhão que tava carregando babosa é é é é é tá olha quanto teu sonho pessoal tá hum ó hum a gente ia gravar o vídeo fala ó ó só a gente ia gravar o vídeo peraí um pouquinho deixa eu passar o caminhão é imagina como daí é isso bom dia bom dia um sábado tá nós íamos gravar um vídeo num sábado no teu sonho é tá daí o tio tinha vendido a esporteira e daí o tio comprou uma doblô mas na foto ela tinha as portas né mas na quando a gente comprou não tinha nem as portas e daí nós saímos pra gravar o vídeo sim daí a gente falou lá sobre o carro e daí o cinto era um pouco mole né assim hum daí eu fui ver eu já tava lá na na beira do banco tava assim a porta né traseira daí daí meus pés tava arrastando no asfalto e daí tudo nada o cinto ficou apertado e não conseguia sair daí e a mãe acordou ele chorando lá chorando o pessoal ele dormiu comigo né daí ele começou a chorar daí eu digo será que é a garganta dele que ele tava meio resfriadinho eu digo será que é a garganta dele que tá ruim né tá com dor daí começou a chorar chorar daí eu me obriguei a acordar ele daí aí ele tinha sonhado tinha tido esse sonho aí de que tinha trocado o carro tinha pego uma doblô né só carcaça não tinha lataria o estranho é que não tinha porta mas tava lá dentro dela andando com os buracos no suave mas é porque não tinha lataria era só ferragem entendeu e o resto daqui tudo tinha tudo menos as portas não tinha as portas como é que ele entrou pra dentro eu tô curioso e como é que ele entrou pra dentro só dobrou assim as portas porque tinha os buracos não tinha as portas era ovo ah não tinha porta no sentido de não ter porta sim não ter porta era só a ferragem ah eu tava imaginando uma caixa quadrada não ele fala é o chassi só né só os bancos e os ferros ah agora que eu vou entender e as coisas aqui e assim dentro tinha tudo só as ruas que não tinha porque o pé dele começou a arrastar no asfalto ele começou a achar pra ver como cada um tem uma visão das coisas ele falou assim as portas não tinha porta pensava que não tinha porta de ser quadrado imagina bonito brilho que a gente fez isso era de portendê mas por três de campeonato coitada da cobrinha chegamos a pior nós três tava vendo né e na foto ela era muito bonita era novinha ah tá entendi assim tinha as portas tinha tudo isso então lograram nós passaram a perna e nós no sonho sim daí era uma branquinha bem pintadinha daí chegou lá era tudo arranhado e mesmo assim teu tio entrou na conversa deles e trocou sim não tinha mais como vamos trocar vamos voltar atrás não aí pessoal tem um anda cortando tem uma pracinha aqui também um campo bem grande até era uma limpada aqui isso aqui foi lá meio com a grama grande esse tempo que a gente passou aqui um pouco atrás é descortado a parada da grama aí ó a criançada com menos salgadinho na praça ali um abraço pro Matheus Siqueira também ó o Matheus anda me aprontando um monte pessoal o Matheus não sei não se eu não vou bloquear ele o Matheus foi bem confortado no outro é ele disse que é pra mim me enxergando devagarinho que nem gato na plataforma lá que quando eu ver eu vou estar lá no terro da plataforma brincadeira aí gente o Matheus é muito querido ele disse que é pra mim chegando devagarinho que nem gato lá na plataforma quando eu ver eu vou estar lá em cima e já estou mas só que eu não sei como é que gato faz né não me ajudou em nada vai ser acostumado aos pouquinhos ele quer dizer ô tio qual que era o nome daquele escrito que disse que passou os papaios na frente de um tribunete ah é o Ivan Pereira e a Selma a esposa dele estava me confundindo com a vida com a vida não Ivan Pereira e o que será que passou né tio isso aí agora eu não sei um tubarão com perna de cachorro acho que ele está trolando nós ele é ele é muito espertinho ele contou todos os pássaros menos os mergulhão né tio é e ele nem desligou no fim eu não vi o nome dessa rua aqui pessoal vem da outra lá pra vocês não é outra não 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 isso aqui é outra aqui não tem pessoal olha ali tem o mercadinho pessoal mas também eu acho que é o mercado dando o nome de uma rua está olhando o mapa você já se localiza olha a rua a rua do mercadinho é mercado não não é mercado pessoal é uma lojinha de roupa nossa e agora vamos indo aqui ó vai faltar só mais algumas roupas passar mas vamos vamos encerrar o vídeo lá na beira mar lá é verdade pessoal não deu tempo de fazer tudo que a gente vai se conversar pessoal beijando o coração de vocês aí passa rapidinho o tempo daí muito obrigado viu pessoal gratidão é o que eu tenho no meu coração pessoal vamos dar em tudo dai graças né como a gente ouviu ainda hoje que a palavra de Deus nos diz né sim que tem mais de 300 vezes escrito na bíblia a palavra gratidão né e tudo dai graças é e a gente não tem que deixar para ser feliz quando a gente conquistar aquele objetivo não é tem que ir aproveitando o caminho tem que ir aproveitando a caminhada até chegar no objetivo que tu quer né tem que ir aproveitando a caminhada até chegar no objetivo que tu quer né sim aqui é uma avenida também pessoal ó só não sei o nome dela não tem plaquinha para me informar vocês mas é a avenida que sai lá na avenida Minas Gerais se eu não me engano essa aqui é tu dobrou ali para para vir para Nova Tramanda aí na rota ali na Minas Gerais essa aqui é a primeira avenida que tem é a primeira avenida não não é princípio não então tá pessoal brigadão aí que nem eu já disse para vocês tudo de boa muito obrigado tudo que vocês tem feito pelo canal por vocês terem interagido ali no canal nas brincadeiras aí um beijão com o Matheus que está sempre ali brincando e mexendo né o Ivã e para todos que não comentam também os novatos ali que estão chegando tudo de boa para vocês aí pessoal que Deus continue abençoando vocês aí em nome de Jesus muita paz muita fé que fé é necessário né e saúde que é a nossa riqueza que nem eu digo sempre pessoal olha pessoal que visão olha lá não sei se vocês conseguem enxergar que nem nós aqui aquele navio em meia névoa lá ó em meia neblina tá vendo Silvio? muito legal pessoal e o Silvio também já vai dando o tchau dele né Silvio? é isso aí pessoal muito obrigado por tudo quanto vocês tem feito pelos canais pelas curtidas pelos comentários aos novos inscritos que estão chegando nos canais é verdade muito obrigado vocês ajudam demais a gente através dos comentários das curtidas dos compartilhamentos de vocês busquem né pessoal a cada dia viveu o hoje bastante paz, alegria aproveitando fazendo o momento que tu pode o mais feliz possível independente onde tu mora o lugar as coisas que tu tem seja grátis isso aí já tu tem verdade pessoal vai dar né o tchau dele né Nolo sim peraí pessoal tá até com maçã lá no barco agora forçou Nolo dá o tchau Nolo pro pessoal tchau pessoal não esqueça de dar o like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar e o sininho vai dar uma notificação pra vocês tem novos vídeos é isso aí então pessoal tão linda aí ó uma manhã de sexta-feira então ótimo final de semana pra todos e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau